Olá gente, tudo bem? Vinícius Magrim por aqui. Hoje eu quero falar pra vocês como foram aí meus primeiros 30 dias aí que eu consegui efetivamente fazer dieta carnívora sem nenhum dia de lixo, nada, né? Então assim, os primeiros dias, geralmente a gente vem com uma dieta que tem algum carboidrato, então a gente estranha um pouco, por mais que você faz dieta low carb, que é o meu caso, que eu já fiz assim, acho que há 5 anos eu faço, quando você põe zero carboidrato, o corpo dá uma estranhada e aí leva alguns dias assim pra você começar a se sentir bem. Eu sofri bastante na parte de exercício, né? Então assim, nos primeiros 20, 25 dias aí eu fiquei bem sem energia, depois a energia começou a aumentar bastante. E por outro lado, a inflamação minha diminuiu bastante, ao ponto que eu basicamente tomava antialérgico aí o tempo todo, quero dizer assim, todo dia, né? E basicamente eu parei de tomar o antialérgico. Além disso, fiz alguns testes aqui e ali e aí eu percebi alimentos assim que eu achava que não afetava tanto e afeta um pouco o meu rinite. Então, por exemplo, o café eu percebi que afeta bastante. A coca zero, que é uma coisa que eu gostava bastante, eu não estou tomando por aquela questão da permeabilidade intestinal. Quando tomo assim uma, duas coca, aparentemente não causa nada assim muito reativo. Mas assim, eu percebi uma reação bem leve. Só que aí a cafeína me dá outros problemas assim, se eu tomo, sei lá, duas, três latas de coca zero no outro dia eu fico meio estranho, porque aí eu fico sem a cafeína, fica com muito sono e tal. Bom, basicamente os 30 dias aí foi bem tranquilo, acho que eu fiz uns 35 dias. E eu queria comentar nesse vídeo também, que aí eu peguei e fiz. Teve no sábado e, não, no domingo, eu pedi uma pizza aqui com a minha esposa. A gente comeu e tal, comi e meio que saí da dieta. Agora hoje é quarta-feira já, eu fiquei aí, segunda e terça, meio, um pouco fraco. E agora já, o corpo já voltou no ritmo da dieta carnívora de novo. Então assim, eu fiz assim, pra dar uma relaxada, né, e também pra ver qual seria a reação depois de 30 dias fazendo. O que eu percebi é assim, o corpo, se você voltar o carboidrato rapidinho, ele já volta pra um estado aí que ele vai parar de ter que fazer essa produção endógena, né. Então é, cai diretamente com aquela lei do mínimo esforço. Então se você não estimular um metabolismo, ele vai parar de ser ousado, é simples, sabe. E é fato que o metabolismo de você ingerir glicose é muito mais cômodo pro seu corpo, né. Então assim, eu fiz, tal, dei uma relaxadinha aqui e ali, e agora vou voltar na dieta. Pretendo, não pretendo aí, eu andei pensando bem sobre isso, não pretendo. Fazer dia do lixo toda semana, não acho que seja vantajoso, porque você pode ver aí, depois você leva uns dois dias assim pra você se sentir bem de novo. Melhorada aí a inflamação e tal. E aí eu acho que é, uma semana é muito pouco. Então assim, vamos ter que ficar mais tempo, tentar agora aí dois meses, sem fazer nenhum dia de lixo aí, e depois faz aí pra dar uma relaxada, comer alguma coisa diferente com a família, né. Eu acho assim, a dieta carnívora, ela tem que ser uma ferramenta pra você melhorar a sua vida, não pra você engessar a sua vida. Por outro lado, você tem que ter certas regras, você tem que seguir uma lógica, senão todo dia que você sair pra algum lugar vai ser uma desculpa pra você não fazer ou comer qualquer coisa. Na hora que você vê, você vai estar comendo três dias da semana, porcariada. Aí você não vai ter resultado isso, tanto pra quem quer perder peso e quem quer diminuir essa parte de inflamação. Então esse vídeo é isso que eu queria comentar, dar uma visão aí diferente dos 30 dias. Beleza? Um abraço.